A CIDADE NO BRASIL Esse silêncio tá me deixando aflito! Não se preocupe, é só concentração. A CIDADE NO BRASIL 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 O SEU PAI TAVA CERTO VOCÊ NÃO TÁ NADA PRONTO PODE FAZER O FAVOR DE SEGURAR ISSO AQUI? A CIDADE NO BRASIL 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 Fique longe do meu filho! FEDU! A CIDADE NO BRASIL METER INCLUDU VOCÊ NÃO VAI ME DETER EU VOU ACABAR COM VOCÊ PORQUE VOCÊ NÃO MORRE O que? 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 O que você sabe disso? O que você fez? O que? 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 Não se mexa! Você vai me ajudar? Você vai me ouvir sem abrir a boca. Eu sou seu pai. E você, menino, não está normal. Você está impaciente, irresponsável, desobediente e descontrolado. Isso precisa acabar. Agora, você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu. Ainda dá tempo. Essa discussão não acabou. Estamos aqui por você, garoto. Não se esqueça disso. Nossa, que frio. Aqui é Hel. Não é só Hel. É o pior lugar de Hel possível. Veja um barco. Vamos para lá. Só vai até metade do caminho do Templo de Tyr. Mas pelo menos vamos sair daqui. Por milhares de eras mortais, o guardião da ponte mantinha os vivos longe. Mas agora que você arrancou o coração dele, aqui estamos. Engraçado como as coisas mudam. Garoto. Isso não é afirramador. Isso não é frio. Isso não é fio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu não quero te apressar, mas mais rápido. Me deixa pensar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não se ficar assim, mãe. Vamos, chefe. Vai, vai! Vai logo! Filho. Covarde, hein? Eu não quero mais de ninguém. Nunca. Freya é mãe dele. Por que escondeu isso, cabeça? Você acreditaria que eu esqueci? Não. Estou confuso. Garanto que não tenho por que esconder isso. O barco está ali. Vamos falar mais sobre isso. Logo. O barco está ali. O barco está ali.